Quando o Henrique nasceu, a gente não sabia o que realmente de fato ele tinha, porque assim, ele nasceu um menino prematuro. Os médicos lá, né, suspeitavam que ele tinha algo, mas o quê? Porque ninguém sabia de fato o que ele tinha, porque ele não era uma criança típica que nem as outras. Ele tinha uma mãozinha pequena, era muito cabeludinho, aí fizemos um exame, eles indicaram, pediram na verdade, né, para que a gente fizesse um exame chamado cariótipo. A importância do diagnóstico precoce é a intervenção. Então, quanto antes a gente consegue o diagnóstico, a gente consegue intervir de forma a estimular, né, essa criança a ter um melhor desenvolvimento. Com oito meses, diagnosticou o Henrique com uma síndrome rara, chamada Cornelia de Lange. Quando a gente tem um atendimento multiprofissional com a criança, a gente olha para ele de forma integral. Então, a gente não vê o Henrique a partir da dificuldade de fala ou da dificuldade motora. A gente vê o Henrique, o que a gente pode oferecer ao Henrique e à família dele para o melhor desenvolvimento. Então, assim, no início, quando eu soube logo, foi um baque, foi como se eu tivesse tirado o chão dos meus pés. Chorei muito, sofri muito. O Unicef proporcionou que nossos profissionais ficassem capacitados e ajudou na construção de um novo processo de trabalho, potencializando, assim, o atendimento à saúde na primeira infância. A gente faz o programa hoje na escola, na CEMEM, que ele está estudando. Então, a gente sempre vai acompanhando, sabendo qual é a dificuldade de Henrique, com os ganhos que ele teve. E, nisso, vai fazendo essa troca para poder acompanhar mais de perto na escola. Um gestinho, um carinho, um pegar na mão. E aí eu fui vendo que, realmente, não por trás, mas à frente da síndrome existia Henrique. A inclusão todos ganham. Henrique ganha principalmente porque ele está tendo o desenvolvimento dele completo. Mas as outras crianças também ganham com a presença de Henrique na escola. Eu, como professora, também ganhei bastante. Henrique brinca no parque. Ele não joga brinquedo no chão, porque a gente brinca com o Henrique. Espero para o futuro de Henrique que ele seja um menino muito feliz. Eu espero que ele cresça, trabalhe, tenha a vida dele como qualquer pessoa típica. Henrique, para mim, é um exemplo de superação, de vida, né? A força de vontade, coragem, determinação. A força de vontade, coragem, determinação. A força de vontade, coragem, determinação.